Vamos votar mais uma categoria do Troféu Telesantana. Quem foi o melhor lateral esquerdo de 2015? Douglas Santos, 32 aeronave 8001. Lateral esquerdo de seleção, né, Léo? Lateral esquerdo que se desce... Peraí, 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 calma. Vai muito fraca aí. Peraí que tá o Marcos Rocha, né? Calma, calma que tem algum problema aí. É. Tá com problema aí, gente. Você pode tirar, por gentileza? Isso, obrigado. Botaram o lateral... Essa aí a gente ganhou. O que que tá pegando aí? Essa o Rocha já ganhou. Você fala baixo porque você não tem convicção. Essa o Rocha já ganhou. Ah, você tem que ver. Essa o Rocha já ganhou. E só pega no tronco, quando tapa na orelha, chuta na bunda. É outro lateral de seleção. Pega o Vitor, é de seleção também. Pega o Rocha, troféu Telesantana. É seleção Atlético Mineiro. De seleção nada, rapaz. Seleção é o Cruzeiro, azul, igual... Há bastante tempo. O Fábio é o cara que ganhou mais troféus na... Beleza. Podem parar de enrolar. Já vou parar. Porque o pessoal já consertou a lambança e agora nós vamos. Ah, agora vamos. Estamos de volta, Corteiro... Não, calma. Aí, também precisa exagerar. Vamos lá. Vamos votar. Mais uma categoria do Troféu Telesantana. Quem foi o melhor lateral esquerdo de 2015? Douglas Santos Atlético, 3-2-0-9-8-0-1. Lateral esquerdo de seleção brasileira. Um achado do Atlético na Europa. Fabrício, 3-2-0-9-8-0-2. Calma que a passagem dele é tão pequena que agora já é o Fabrício. 3-2-0-9-8-0-2. É esse o lateral esquerdo. Chegou, tomou conta da lateral esquerda, colocou o Mena no banco. Jogador de seleção chilena, campeão das Américas. Fabrício é o cara. Xavier, América, 3-2-0-9-8-0-3. É lógico que é o Xavier, a revelação do América, arrebentou de do América subir. E, infelizmente, os outros dois foram muito mal ano passado. Douglas Santos, 8-0-1. Douglas Santos, Léo, é o lateral de seleção brasileira e merece estar no Troféu Telesantana. Fabrício merece vencer. Ele merece só estar. O Fabrício merece vencer o Troféu Telesantana. 3-2-0-9-8-0-2. E o Xavier, que é o 8-0-3, ele foi improvisado nessa posição, mas a bolsa de craques demonstrou que ele foi bem nela, né, doutor? Ele foi bem, ele tem muita habilidade, muita categoria, porque ele é meia, joga também de volante, é um jogador versátil. E os outros dois aqui da concorrência não foram bem no passado, não teve problema emocional. O outro andou rateando. E esse aqui abandonou o time que ele disputou a temporada. O de lá chegou no fim do ano, teve dispulsão aí, realmente, problema emocional. Então a gente ficou com o Douglas Santos aqui. O Xavier, o Xavier, o Xavier. Abandonou pra onde? Abandonou, não vai ficar no América, não. Isso aí você... Não é o que você fala, não é o que você está confundindo. Não é o que você fala, não é o que você está confundindo. Eu estou falando que o Xavier não fica no América. Ele está doidinho. Ele está doidinho. Ele acabou, inclusive. Mas é que acabou. O cara está sendo atitulado. Não, rapaz, qual é o problema? O eleitoral ser radical. Não, tem que fazer o papel aqui, Léo. Tem que valorizar o Douglas Santos. Bom, todos foram muito bem. Tenho seu voto pelo telefone até amanhã. 11h40, a gente fecha a votação popular. E agora a gente...